Fala galera, tô trazendo mais um ótimo custo-benefício aí, ó, um baixo de quatro cordas, esse baixo aqui é o Yamaha BB424, beleza? Precision Jazz da Yamaha, baixo muito bom, cara, as cordas são transpassadas no corpo dele, ó, dá um sustain muito bom. Vamos se ligar aí no som dele. Olha só que baixo massa, cara, lembrando que a zoadinha aí, ó, não é o baixo não, tá? É a minha caixa, minha caixa é velha, tô esperando chegar na caixa nova. Mas se liga só, só o volume aberto. Agora com o tone aberto. Agora puxando pro captador da ponte, chavinha, com o tone aberto. Tone fechado agora. Agora, o captador do braço, com o tone fechado. Agora com o tone aberto. Slap, slap, slap. Tone aberto. Tone fechado. Tone aberto. Tone fechado. Muito bom.